Vereadores receberam o Executivo para uma audiência pública sobre as metas fiscais na tarde de terça-feira, dia 30 de maio. A Prefeitura apresentou um relatório. Os vereadores questionaram a Prefeitura com relação ao equilíbrio entre receitas e despesas. De tudo o que foi arrecadado, a Prefeitura só pode gastar até 95%. E no primeiro quadrimestre, este total chegou a 97% da arrecadação. A Constituição prevê que sejam investidos no mínimo 25% em educação. Neste primeiro balanço de 2023, foi revelado que apenas 18% foi gasto nessa área. Os valores podem ser ajustados ao longo do ano.